Boa noite a todos. Eu, Marcelo Betria, junto com o Thiago Pouso, preceptores da cardiologia. Temos a felicidade de receber todos vocês no nosso curso teórico de residência de cardiologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Estamos no módulo de síndrome coronária aguda e hoje é um dia muito especial para todos nós. A aula cujo tema é o choque cardiogênico, um tema muito relevante, de grande interesse para cardiologistas, intensivistas, médicos em geral. Um tema que é oportuno que acadêmicos, residentes, médicos já especialistas tenham oportunidade de debater. Nosso convidado de hoje, nosso convidado de honra é alguém muito especial. Tenho a honra de apresentar para vocês o doutor Elias Kinobel, nosso convidado da noite. E para apresentá-lo, eu gostaria de relembrar um pouco do currículo do doutor Elias. Ele é médico pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Foi professor adjunto do Departamento de Medicina da Unifesp de 71 a 98. Em 72, fundou a UTI do nosso Hospital Israelita Albert Einstein, permanecendo seu diretor até 2004 e hoje diretor emérito na mesma instituição. Foi durante vários anos vice-presidente da diretoria eleita da mesa diretora da Sociedade Beneficiente Israelita Brasileira Albert Einstein. É fellow da American Heart Association, do American College of Critical Care Medicine e master do American College of Physicians. É membro honorário da European Society of Intensive Care Medicine. Foi um dos sócios fundadores da Sociedade Paulista de Terapia Intensiva e da Associação de Medicina Brasileira. É autor de diversos livros de medicina e de crônicas e também ganhador do prêmio Jabuti. Doutor Elias, é uma honra, um prazer que o senhor esteja aqui conosco, discorrendo sobre esse tema, eu passo a palavra para o senhor. Bom, boa noite a todos. Frequentemente nós somos convidados para dar aula e nós agradecemos os convites, só que agora eu estava querendo dar essa aula. Eu estava querendo dar essa aula porque eu tenho tido muito contato com os residentes da cardiologia, da UTI, com os estudantes, não só do Einstein como de outros lugares. Então, essa aula aqui para mim tem um significado muito especial e vocês vão perceber por quê. Eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação a essa apresentação e eu vou começar com um slide que tem uma série de referências só para vocês entenderem aonde eu quero chegar. O título desse slide é o Chote Cardiogênico, Unidade Coronar e Criação das UTIs. O primeiro trabalho que está citado aqui nesse slide é um trabalho de 1967, Killip e Kimball. 1967 foi o ano que eu me formei e nesse ano aconteceram duas coisas fundamentais e que eu nunca vou esquecer na medicina. O René Favaloro fez a primeira primeira ponte de safena na Cleveland Clinic, um argentino que estava lá, uma tecnologia que veio revolucionar o tratamento dos pacientes com doença coronária. E Killip e Kimball, dois cardiologistas de Nova York, eles estudaram o tratamento do infarto do miocárdio, 250 pacientes e classificaram esses pacientes de acordo com o quadro clínico, do grupo 1 até o grupo 4 que vocês conhecem. Alguns anos depois, os Swangans lançaram um catéter que permitiu cateterizar o coração e em seguida Forrester, ele correlacionou as medidas da pressão capilar pulmonar com o quadro clínico e também com o débito cardíaco. Isso foi uma época assim fantástica que vocês não conseguem imaginar a gente vivendo esse desenvolvimento e nós começamos no Einstein a implantar os catéteres de Swangans. E um outro marco também nessa história relacionada ao choque cardiogênico aconteceu em 99, quando a Judith Orkman fez aquele estudo famoso, o estudo de choque, né? O shock trial, que é uma referência obrigatória. Mas e daí, o que que tem isso? O problema é o seguinte, as UTIs, no seu histórico, elas têm algumas características. Primeiro, a utilização daquelas salas de recuperação, os pacientes graves acabavam ficando lá. E o grande desenvolvimento, o grande desenvolvimento que a terapia intensiva teve, começou com as unidades coronárias, com o cuidado dos pacientes com distúrbios hemodinâmicos, utilizando o catéteres de Swangans. Depois que o catéteres de Swangans passou a ser usado em terapia intensiva. Eu vivi toda essa época, eu vivi esse começo e é por isso que eu, como um residente naquela época, que depois teve uma formação cardiológica, fui convidado para montar a UTI do Einstein, que foi uma das melhores coisas que já me aconteceu na vida. O choque cardiogênico é um assunto palpitante. Naquela época, em 67, 30% dos pacientes com infarto de miocardio morriam. E eles morriam porque eles tinham uma arritmia cardíaca e eles ficavam internados em quartos em alas isoladas do hospital. Com o decorrer do tempo, com a monitorização, a arritmia passou a ser controlada, sobrando a disfunção ventricular por causa de óbito. Naquela época, 80% dos pacientes morriam em choque cardiogênico. Hoje, esse índice está em torno de 40% aproximadamente. Nós sabemos que o choque cardiogênico acontece em 10% dos casos com infarto. O infarto acontece principalmente com infarto com supra de ST, só que no infarto com supra de ST, a latência é curta. É uma latência de 5 a 6 horas que vai aparecer o quadro hemodinâmico. No infarto sem supra de ST, que corresponde a 2,5% dos casos, ele demora mais para aparecer. Agora, esses pacientes que sobrevivem com choque cardiogênico, a sobrevida deles é 50% em um ano. Então, é uma doença extremamente grave e que merece toda a atenção de todo clínico, cardiologista e intensivista. Reparem bem aqui, eu estou colocando slides antigos de propósito. Reparem esse slide aqui da incidência do choque de 1995 até 2004. Corresponde em torno de 8% a 10%. Isso continua nos dias de hoje. E o choque que todo mundo imagina que acontece quando o paciente já chega no pronto-socorro, não é bem isso que acontece, porque 80% dos casos de choque acontecem depois que o paciente é admitido. Ele não acontece nas primeiras horas. Então, só 20% dos casos de choque nós vamos encontrar nos pacientes quando eles chegam no pronto-socorro, no pronto-atendimento. O choque vai acontecer depois que o paciente é internado. Isso tem uma série de implicações. Olha só uma coisa interessante, essa estatística de mortalidade hospitalar. Desde 1955, essa fase eu não vivi. Eu vivi essa aqui, a partir de Quilip, em 67, até 1999, quando saiu o shock trial da Judith Oclo. Reparem que a incidência continuou alta da mortalidade desses pacientes até que, em 1997, começou-se a se realizar uma intervenção coronária percutânea procurando abrir a coronária comprometida. E isso é um marco histórico, porque aí nós começamos a ter uma redução de mortalidade nos pacientes com infarto e tendo menos evolução para choque cardiogênico. Olha só o que aconteceu nesses anos de 2004 até 2014, a mortalidade hospitalar com o uso de suporte circulatório mecânico. Olha só como a curva foi caindo, usando vários tipos de suporte mecânico, e chegando em 2014 com uma mortalidade bem mais baixa do que nos anos anteriores. Em relação à fisiopatologia do choque cardiogênico, nós temos que considerar que o paciente que tem um infarto e que perde uma parte da sua capacidade de função miocárdica e ele tem uma disfunção, nós temos que caracterizar dois tipos de disfunção. No começo, nos primeiros anos, quando nós começamos a estudar choque cardiogênico, só se falava em disfunção sistólica. É a disfunção diastólica que a gente fala hoje em dia? Isso tem uns 15, 20 anos, hoje nós sabemos que existe mais ou menos 50% de pacientes com doença cardíaca sistólica e 50% diastólica, mas isso é novo. Em relação à disfunção sistólica, nós temos inicialmente uma queda do débito cardíaco, uma diminuição da perfusão sistêmica, nós temos uma hipotensão com diminuição da perfusão coronariana, com um agravo da isquemia, que vai levar a uma disfunção miocárdica progressiva. E essa disfunção miocárdica progressiva acarreta uma hipoperfusão periférica, causando uma síndrome de disfunção de múltiplos órgãos e o paciente morre. Mas a perfusão sistêmica diminuída leva a uma vasoconstrição compensatória. Então, durante algum tempo, o quadrimodinâmico fica equilibrado aparentemente, como nós vamos ver depois, e a resistência vascular sistêmica fica elevada. Nós temos que levar em conta também que existe uma disfunção miocárdica diastólica, e nós temos um aumento da pressão diastólica do ventrículo esquerdo, congestão pulmonar, hipoxemia e agravo da isquemia, que acarreta, então, uma disfunção miocárdica progressiva, como nós vimos. Este era um esquema clássico. Até que, há uns 15 anos atrás, 20 anos, por aí, começou-se a perceber que essa hipoperfusão era muitas vezes acompanhada de um quadro inflamatório, uma resposta inflamatória sistêmica, com liberação de uma série de mediadores, uma sobrecarga grande de óxido nítrico, vasodatação e resistência vascular sistêmica baixa. Quando começou-se a perceber alguns pacientes com infarto do miocárdio, com resistência vascular sistêmica baixa, eu me lembro como se fosse hoje, nós começamos a questionar os métodos de monitorização, achando que estava errado. E, na verdade, isso acabou sendo constatado pela gente na UTI e pelos trabalhos científicos e outros serviços do resto do mundo. O que é importante no choque cardiogênico é fazer o diagnóstico precoce. Não adianta tratar o paciente com choque cardiogênico e recuperar o coração. Eu já vi muitas vezes os pacientes com choque cardiogênico, com infarto, terem a função cardíaca recuperada. E eles morriam com o coração bom. Por quê? Porque eles tinham disfunção de múltiplos órgãos do sistema. Então, esses pacientes acabavam morrendo pela hipoperfusão sistêmica que eles desenvolveram. Então, é importantíssimo o diagnóstico do choque cardiogênico. E o diagnóstico é feito clinicamente. Esse é um exemplo típico de como a clínica continua sendo muito importante. Porque três quartos desses pacientes, como eu falei, desenvolvem choque após a admissão. Não é na hora que eles entram. Então, a suspeita sempre é clínica inicialmente. E nós temos que sempre lembrar os sinais de hipoperfusão e fazendo uma monitorização contínua deles. E esses sinais são os mesmos que eu aprendi na minha época de estudante, no terceiro ano. Pulso fino, extremidades frias, confusão mental, oligúria e... Aquela PA que o paciente tem 9 por 8, 10 por 9 de pressão. Esse número muitas vezes tranquilizava a gente. Puxa, o paciente está com 10 de pressão. Nós vamos ver depois o que acontece com esses pacientes. A micro hemodinâmica desses pacientes tem essa pressão pinçada. E aqui nós temos o papel fundamental da enfermagem. Porque nós, médicos, ficamos cuidando do paciente no pronto-socorro ou na UTI ou em qualquer outro lugar. Mas nós deslocamos para ver outros pacientes. Enquanto quem fica realmente à beira do leito do paciente a maior parte do tempo é o enfermeiro. Então, é muito importante o papel do enfermeiro para a prevenção da evolução. daquele paciente com infarto para choque cardiogênico. Os sinais clínicos de hiperfusão são muito, muito importantes e foram muito bem documentados nesse estudo de Hasdai em 1999. Eu estou mostrando slides antigos, eu estou cheio de slides modernos, mas é importante a gente ver o histórico, o que foi acontecendo e como esse conceito foi sendo sedimentado na cabeça de todos que cuidam de pacientes graves. Então, no busto 1, a alteração do sensório, a pele fria e pálida e a oligúria, reparem só, foram associados à maior mortalidade em 30 dias, independente de variáveis hemodinâmicas. Vejam, o quadro clínico aqui foi muito importante, tanto ou mais do que a avaliação hemodinâmica naquele momento. Quando nós vamos tratar um paciente com choque cardiogênico, nós temos que ter uma atenção dirigida para macro-hemodinâmica e para micro-hemodinâmica. A macro-hemodinâmica, nós temos que avaliar o débito cardíaco e ver se a pressão, se os dois estão adequados. Temos que ver pela macro-hemodinâmica a perfusão periférica, se o paciente está tendo uma diurese adequada, nós temos que reduzir a congestão pulmonar e reverter o mais rápido possível a isquemia miocárdica. Porém, a micro-hemodinâmica, como nós vamos ver no decorrer dessa apresentação, ela é fundamental. Só com a macro-hemodinâmica, nós não conseguimos detectar exatamente o que está acontecendo. Nós temos que dosar o lactato, nós temos que dosar a saturação venosa central, e ela preferencialmente tem que estar entre 60 e 65, e reavaliar a volemia e o débito cardíaco constantemente, de acordo com a obtenção de metas, e aí nós vamos traçando o programa de metas durante esse tratamento. Uma coisa que eu observei, que vocês não vão encontrar tão comumente um diapositivo como esse, e eu fui construindo no... ...a um choque cardiogênico. Porque, veja, no choque cardiogênico, muitas vezes o paciente com infarto tem aquela oclusão coronária. Ele tem uma taquicardia compensatória e ele tenta manter um volume de ejeção adequado para manter aquela pressão, para ter um fluxo adequado. O que acontece muitas vezes? Alguém chega e dá um beta-bloqueador para ele. Então bloqueia aquela taquicardia compensatória e o paciente acaba tendo uma queda do débito cardíaco, uma hipotensão, agravando o choque cardiogênico ou levando ao choque cardiogênico com o uso de beta-bloqueador. Outra coisa que acontece é que quando existe uma oclusão coronária, existe uma diminuição da complacência do ventrículo esquerdo, um aumento da pressão de oclusão da artéria pulmonar e o débito cardíaco pode ficar baixo ou inalterado. Mas o fato é que essa diminuição de complacência acarreta uma redistribuição de volume intravascular para os pulmões. Então o paciente pode ter uma congestão, pode ter um edema pulmonar. E aí nós chegamos, ou menos uma pessoa desavisada, a dar o diurético. Aí você tem uma diminuição da pré-carga, diminuição do volume intravascular, queda do débito e potensão, agravando ou provocando o choque cardiogênico. Da mesma maneira que o uso de inibidor ECA ou nitratos, ele pode reduzir essa pré-carga e o volume, levando também à queda do débito cardíaco e potensão e acarretando uma diminuição da resistência vascular sistêmica, que é um mecanismo compensatório para aquele volume ejetado baixo, para a tentativa de manter uma pressão e principalmente um fluxo adequado. Em relação ao ventrículo direito, normalmente os livros citam as diatrogenias relacionadas à pré-carga baixa. São aqueles pacientes que têm infarto do ventrículo direito e que precisam de uma pré-carga elevada. Aí o paciente acaba tendo uma pré-carga baixa porque ele recebeu vasodatador, diurético, tem uma hipovolemia, aí ele tem uma pressão diastólica final do ventrículo direito baixa, cai a PVC, cai o débito cardíaco, hipotensão e síndrome de baixo débito. Porém, ele pode também ter uma iatrogenia causada por uma sobrecarga excessiva de volume. Essa pré-carga elevada aumenta as pressões de enchimento do lado direito, aumenta o volume final diastólico do ventrículo direito. Esse volume diastólico aumentado, ele desvia o septo para o ventrículo esquerdo, é o fenômeno de Berheim inverso. A cavidade do ventrículo esquerdo fica menor, reduz o enchimento, leva a um aumento de pressão retrógrada, um edema pulmonar e aí você também acaba tendo essa queda do débito, hipotensão arterial e uma síndrome de baixo débito. A gente precisa tomar muito cuidado com esses detalhes, porque o coração nessa hora está no limite. Qualquer coisa que a gente fizer a mais ou a menos pode ser um diferencial na evolução desses pacientes. Eu apresento para vocês agora uma parte de uma aula que eu apresentei em 1989, muita gente daqui não tinha nem nascido, no Japão. Foi um dos convites mais honrosos que eu tive no Mundial de Medicina Intensiva em Kyoto. Naquela época, nós fizemos o levantamento dos nossos casos de infarto que foram para choque cardiogênico. E o que nós vimos de interessante? Esses pacientes, eles tinham uma diminuição de contratilidade, isso era óbvio, mas 40% deles, eles tinham uma precarga baixa, eles tinham uma hipovolemia. Esses pacientes tinham uma resistência vascular sistêmica elevada, como é o comum de se observar no choque. Mas eles estavam hipovolemicos. Naquela época, gente, existia na classificação do choque cardiogênico o primeiro item, aquele paciente que melhora com infusão de volumes. Hoje em dia, essa classificação não existe. Naquela época, logo depois, na década de 90, essa classificação foi eliminada. Hoje em dia, para se fazer o diagnóstico de choque cardiogênico, você tem que dar volume. Você precisa excluir a hipovolemia, mas nessa época ainda não se considerava isso. Outra coisa que foi muito interessante, nesse material que nós levantamos em 1989, foi aqueles pacientes com uma resistência vascular sistêmica baixa. Nós identificamos naquela época, isso que a gente sabe hoje em dia, e isso que eu falei da liberação de fenômenos inflamatórios, a gente não conhecia isso. A gente não sabia que existiam mediadores inflamatórios que eram eliminados na fase aguda do infarto. Mas nós constatamos pacientes que tinham uma baixa contratilidade, mas eles tinham uma resistência vascular sistêmica baixa. E nós identificamos naquela época pacientes com sepsis, pacientes com pancreatite e pacientes com trauma. Então foi muito interessante essa constatação, porque chamou a atenção da gente que existiam pacientes de choque cardiogênico com resistência baixa. Hoje nós sabemos isso muito bem e nós vamos ver depois alguns aspectos desse fato. E o que se constatou mais recentemente? Quando eu falo recentemente, eu posso dizer que foi logo depois do shock trial, naquela época, uns 15, 20 anos, é que quando um paciente tem uma necrose miocárdica e uma disfunção do ventrículo esquerdo, ele tem uma depressão miocárdica, tem uma diminuição do débito cardíaco, uma hiperfusão, uma vasoconstrição compensatória. E a resistência está elevada. Esse é o clássico, esse é o panorama hemodinâmico clássico. Porém, esses pacientes, eles têm uma inflamação sistêmica caracterizada por uma produção e liberação grande de citoquinas inflamatórias que vão acarretar um aumento do óxido nítrico e uma queda de resistência vascular sistêmica causada pelo óxido nítrico, uma vasodatação. E vejam que interessante. Essa vasodatação, junto com uma lesão endotelial, extravasamento, quebra aquela barreira no trato digestivo e leva à infecção. Então, esses pacientes com choque cardiogênico, além de eles terem uma inflamação, eles têm uma incidência maior de infecção por uma quebra da barreira intestinal. E reparem aqui que durante eu coloquei o inibidor da óxido nítrico sintetase, porque teve uma fase na evolução em que nós testamos inibidores da óxido nítrico sintetase, e o entusiasmo era muito grande, os intensivistas do mundo estavam acreditando que a gente finalmente ia ter uma solução para essa liberação excessiva de óxido nítrico através de substâncias que inibissem a sua produção. Mas, infelizmente, isso acabou não dando certo e nós temos hoje, continuamos hoje com esse quadro inflamatório sistêmico que, quando aparece, o prognóstico acaba sendo até pior. Na classificação de choque cardiogênico hoje, essa é a classificação mais atual, nós temos aqui cinco estágios. O primeiro estágio é aquele paciente que ainda não tem nada, ele tem uma mortalidade aqui baixa, reparem, mas ele não tem nem hipotensão, não tem taquicardia, não tem perfusão. Então, por que está colocado aí? É aquele paciente que a gente pega e aí vem um pouquinho da observação clínica, do exame clínico do paciente e um pouquinho da intuição médica, que sempre existiu e sempre vai existir. É aquele paciente com infarto extenso, você fica de olho nele, ele está lá, você tem que ficar observando e no estágio B, ele pode ter uma hipotensão, pode ter uma taquicardia, mas ele não tem hipoperfusão. Ele vai ter hipoperfusão no estágio C, mas ele não tem deterioração. A gente ainda não percebe a deterioração. No estágio D, ele tem uma hipoperfusão com deterioração, porém, ele não está numa fase refratária. A fase seguinte, a fase E, é a fase extrema, aí nós pegamos aquele paciente com o diagnóstico fácil de choque cardiogênico. Ele tem hipoperfusão, ele tem hipotensão, ele tem aquela confusão mental, já recebeu droga, já recebeu balão intraótico e outros sistemas de assistência, e ele está numa fase de quadro refratário e vocês vão ver que esses pacientes já há algum tempo se preconiza muito fazer um tratamento paliativo para eles, porque não adianta investir muito nesse tipo de paciente nessa fase. Como nós abordamos esse paciente com choque cardiogênico? Inicialmente, nós usamos as medidas de ressuscitação e tratamento médico. Nós damos volume se precisar, nós damos drogas vasoativas, nós estabelecemos um acesso ventilatório para manter uma oxigenação adequada e vamos tentar verificar se existe uma etiologia específica ou não. A partir daí, se for uma doença coronária e tiver em tempo hábil, nós vamos fazer uma reperfusão através de uma angioplastia ou de uma cirurgia ou de fibrinólise. Dessa maneira, nós podemos ter uma melhora ou o paciente piorando, piorando, piorando e vocês vão vendo que nesses esquemas, principalmente de trabalhos americanos e europeus, sempre tem aqui a paliação, cuidados paliativos. Mas depois dessa fase inicial, e se o paciente não melhora, nós temos que estabelecer, nós temos que introduzir um suporte circulatório mecânico temporário, temporário e verificar depois como que ele evolui, se tem uma recuperação ou se nós vamos levar para cuidados paliativos. O que nós usamos? Balão intraórtico, podemos usar um suporte circulatório periférico, o ECMO, ou um sistema implantável. Se isso daqui funcionar, muito bem, a gente pode pôr um outro tipo que não é temporário, já é um outro tipo de suporte circulatório mecânico mais duradouro, aguardando para o transplante ou usando alguma outra técnica de suporte circulatório mais duradouro, se bem que essas não funcionam tão bem em pacientes quando estão em choque cardiogênico. Esse diapositivo é um diapositivo de 2002. A gente ficava na nossa equipe lá quebrando a cabeça qual é o melhor tipo de droga vasoativa que nós vamos usar. Por que nós estamos usando isso ou aquilo? Aí nós fizemos um levantamento na literatura e saiu esse trabalho que mostrou que em 2002, na Europa, em 198 unidades de terapia intensiva, 23 usavam adrenalina, 33 dobutamina, 35 dopamina e 80 anorepinefrina. Era uma verdadeira salada. Realmente a gente não sabia. Na Alemanha se usava muita epinefrina, no outro lugar se usava dopamina e outras drogas. Hoje, o que nós sabemos? Nós usamos dobutamina e noradrenalina e diga-se de passagem, lá para, na época, em 1950, quando não tinha UTI, o grande professor Levine, ele preconizava, olha, na hora que você pegar o paciente com infarto e ele começar a ter hipotensão, 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 você pega uma injeção de noradrenalina, dá intramuscular nele até você levar ele para um lugar com mais recursos. Vejam bem, isso daqui foi uma coisa tão criticada, foi tão anedótica de uma certa época, olha como um professor assim, tão famoso, fala uma bobagem dessa. E acabou, hoje em dia, o que nós usamos? Usamos aquilo que ele falava. São as verdades transitórias. Bom, uma apresentação que realmente foi impactante, pelo menos para mim, foi em 2004, no Congresso de New Orleans, quando foi apresentado o choque 2. Nesse choque 2, nesse estudo, também com aquele grupo da Judith Orkman, eles analisaram mil e poucos pacientes e desses, 607 fizeram angioplastia com menos de 24 horas. E desses que fizeram, 93% tiveram sucesso. Abriram aquela coronária, estava tudo perfundindo bem, só que 67%, eles mantiveram o choque durante algum tempo. E eles receberam um tratamento precoce da hipotensão e aí que isso começou a levar em conta que não era só aquele problema mecânico, existia alguma coisa diferente que acontecia. E aí, cada vez mais, ficou estabelecido que esses pacientes têm uma inflamação sistêmica importante, como todo paciente grave, todo paciente que acaba tendo uma isquemia por um motivo ou outro. Se persiste, ele acaba inflamando, como vocês bem sabem. Bom, como que é feito esse transporte de oxigênio até os tecidos? Porque, em última análise, no paciente com choque cardiogênico, nós não temos o transporte, nós não temos a entrega de oxigênio e de nutrientes para os tecidos. Esse esquema aqui é um esquema que nós desenvolvemos desde o primeiro conduto do paciente grave, que é o famoso trenzinho de transporte. Eu sei que a maioria entende, mas tem alguns colegas que talvez estejam assistindo que sejam estudantes e eu gostaria de mostrar uma coisa muito interessante. Nós temos aqui o pulmão, que é a estação de carga de oxigênio e aqui nós temos uma composição que transporta o oxigênio para os tecidos. Essa composição tem dois componentes. Tem esse componente aqui, que é a locomotiva, que é o coração, ele que é o órgão forte que vai levar o oxigênio até os tecidos, mas ele sozinho e não leva nada, ele tem que ter alguma coisa para levar, que é o oxigênio. E o oxigênio fica nos vagões ligado à hemoglobina. Cada grama de hemoglobina tem a capacidade de se ligar a 1,34 volumes de oxigênio. Então, aqui nós temos o conteúdo de oxigênio, aqui nós temos o débito cardíaco e os dois juntos é o transporte de oxigênio, o DO2, que leva o oxigênio para os tecidos e os tecidos, conforme a sua necessidade, vão retirando o oxigênio e a composição toda com um sangue bem desaturado, com uma baixa taxa de saturação de oxigênio, vai para o pulmão, onde o oxigênio é carregado e assim o processo se perpetua. muito bem. O que acontece na microcirculação num paciente normal? O Roberto Febello conhece bem esses sites porque uma parte deles ele me forneceu, se bem que esse daqui eu já tinha e esse daqui eu acabei pegando também do meu material, mas esse daqui é bem bonito, mas o que acontece? Reparem aquela composição com a locomotiva e os vagões chegando chegando aqui por exemplo na circulação. Vocês estão reparando como é feita a circulação, ela é dinâmica, tem os vasos maiores, os capilares, entrega o oxigênio para os tecidos e muito bem. Aqui nós temos um paciente que já tem uma resistência vascular sistêmica baixa, é o paciente que está séptico, ele está todo dilatado, existem toxinas, mediadores que bloqueiam a produção do metabolismo celular, então o sangue, aquela composição passa direto por aí com uma saturação de oxigênio elevada e sai, vai para o pulmão com uma saturação venosa ainda elevada. Aqui nós temos um paciente com um choque cardiogênico, reparem o que que acontece, a resistência vascular está alta, os vasos são bem estreitos, dá para ver aqui uma emácia empilhada em cima da outra passando devagar, então aquela composição levando oxigênio, como ela passa devagar, existe uma extração grande de oxigênio pelos tecidos e aí chega com uma saturação venosa baixa nesses casos aqui no paciente que tem um desempenho adequado aqui nessa situação ele passa e acaba não tendo grandes alterações. Reparem bem o que que acontece nessas situações. Nós temos uma alteração do metabolismo celular e nessa alteração do metabolismo celular nós vamos ter uma mudança do metabolismo aeróbico para a aeróbica e a produção de lactato. Então o lactato ele é um indicador, é um parâmetro que nós sempre temos que medir num paciente grave, cardíaco ou não cardíaco. O que eu sempre batalho, o que eu sempre falo com os meus colegas é que você tem que tratar o paciente usando o lactato e não tratar o lactato em cima do paciente. O lactato às vezes ele sofre algumas alterações que não dependem exatamente do metabolismo celular. Eu posso ter um indivíduo que tem uma série de outros distúrbios que tomam algumas drogas que aumentam o lactato que tem uma insuficiência hepática mas reparem nessa situação aqui que interessante. Esse trabalho aqui é um trabalho do grupo do Rivers. Ele pegou os pacientes com insuficiência cardíaca já avançada e que chegavam num pronto-socorro. Nesses pacientes que chegavam no pronto-socorro com insuficiência cardíaca eles conseguiram dividir esse grupo de pacientes em dois. Um com ácido lático elevado e o outro com ácido lático normal. Reparem nesse grupo com ácido lático elevado 5,6 a saturação venosa de oxigênio é uma saturação baixa. E nesse grupo normal nós temos um ácido lático normal e uma saturação venosa de oxigênio adequada. Quando se adota algum procedimento terapêutico nesse grupo de pacientes como por exemplo dar volume dar uma droga vasoativa melhorando a perfusão o que que nós percebemos? Nós percebemos que aqueles que tinham ácido lático aumentado eles melhoram o ácido lático abaixa e a saturação venosa que era baixa ela aumenta vai para 64 nesse caso então houve uma melhora enquanto que nesses que tinham ácido lático normal eles continuam com ácido lático normal com lactato normal e a saturação continuam a saturação boa porém o que nós temos que sempre considerar que esses pacientes esse grupo de pacientes quando chegou no pronto socorro ele não tinha uma diferença clínica em relação a esse outro que tinha ácido lático normal então esses pacientes o que que eles tinham eles tinham uma hipoperfusão oculta esses pacientes que tinham ácido lático elevado que melhoraram com alguma algum procedimento algum tratamento ou dando volume eles tinham uma hipoperfusão oculta o que que é a hipoperfusão oculta é a presença de dados vitais e parâmetros hemodinâmicos normais mas com parâmetros de perfusão tessidual alterados tá certo quando experimentalmente nós provocamos um choque por exemplo ligamos aqui uma artéria coronária nós vamos ter uma série de alterações numa série de parâmetros como um aumento do pco2 gap aumenta a frequência cardíaca da pvc da presão de oclusão da artéria pulnar débito cardíaco caindo svo2 caindo pca caindo e depois que aparece o lactato na hora que a gente detecta um lactato aumentado o trem já foi mas é o recurso que nós temos mas nós temos um outro recurso que é muito importante que é a gente ter a consciência de que isso acontece que quando a gente encontrar um paciente com lactato um pouco elevado nós temos que adotar alguma medida de ressuscitação porque se ele continuar elevado nós já temos um longo caminho que perdemos e o paciente vai deteriorando na hora que a gente adota uma ressuscitação vai melhorando a pvc tal tal pa débito cardíaco saturação frequência e lá no fim melhora o lactato vamos ver o que acontece num paciente como esse daqui que teve um infarto na região anterior ele está sendo examinado então ele está com uma pressão de 8,5 por 5,5 uma pressão média de 6,5 essa pressão média de 6,5 ela mantém uma perfusão coronária pode não ser a ideal mas ela continua garantindo uma perfusão coronária agora o que acontece na periferia o que acontece nos tecidos vamos ver vamos analisar didaticamente quatro territórios de tecidos nós temos esse território aqui o quatro onde nós temos o cérebro o cérebro ele precisa de muito oxigênio então ele extrai muito oxigênio e a saturação venosa quando sai desse território onde está o cérebro ela sai mais baixo aqui nessa região 3 nós temos fígado coração a extração ela é uma extração também importante mas não tanto como o cérebro e aqui nós temos uma saturação venosa mais elevada e à medida que nós vamos indo para outras regiões outros tecidos menos nobres nós vamos ter no músculo e no rim uma extração de oxigênio mais baixa e mais baixa ainda na pele essa extração mais baixa na pele ela tem um paralelismo com aquele aspecto clínico de pele fria extremidades frias aquela aquela sudorese bem gelada e esse nesses casos nós temos uma saturação venosa bem alta o sangue passa por aqui e volta praticamente uma saturação venosa que saiu de um pulmão de um sangue que oxigenou muito bem quando nós vamos estudar esse paciente nós colocamos um catéter colhemos lá no pulmão na artéria pulmonar o que que acontece nós vamos ver o paciente tem uma saturação venosa de 75 e uma extração de 25 puxa tá normal mas reparem isso é a média quando a gente vai analisar individualmente cada território olha a discrepância que existe mas aí eu meço o débito cardíaco acabou débito cardíaco 6 saturação de 75 extração de 25 tá ótimo mas olha o lactato o lactato já tá alto já está tendo problema na microcirculação já tá tendo um problema no metabolismo celular o lactato já tá sendo produzido nós já passamos do metabolismo aeróbio para anaeróbio é uma situação de gravidade muito bem esse trabalho eu coloquei porque eu peguei um dia desses aqui em 2020 que ele mostra que o valor do lactato como o indicador de prognóstico de mortalidade no choque cardiogênico ele tem um valor mais real para essa finalidade não imediatamente quando a gente vai tratar o paciente mas depois de umas oito horas ele tem uma discriminação melhor isso é uma coisa que a gente tem que avaliar no nosso dia a dia o que a gente faz num paciente quando ele já tá com a medicação tá com as drogas ativas já tá com o volume intravascular tratado adequadamente aí nós temos que usar o suporte circulatório mecânico quando que nós vamos se implantar qual é o tempo ótimo que a gente vai manter esse paciente com o suporte circulatório qual é o tipo de suporte melhor como que nós vamos manusear as complicações como que nós vamos prevenir como que nós vamos evitar isquemias ou disfunções causadas pelo equipamento tudo isso nós fazemos pra tratar o coração mas é principalmente para prevenir a disfunção de muitos órgãos de múltiplos órgãos e sistemas não adianta ter um coração bom com os tecidos morrendo muito bem olha só a hora da saudade gente 1980 talvez metade da turma não tinha nascido 1980 nós estávamos já com oito anos de fundação da UTI e nós tínhamos uma tecnologia muito interessante nós tínhamos monitores nós tínhamos o servo ventilator da Siemens ou aquele fusca que nunca estraga uma beleza maravilha tínhamos aqui polígrafo da Siemens e este paciente com 38 anos entrou com infarto do miocárdio e evoluiu para choque cardiogênico e ele não respondia nada naquela época há 40 deixa eu ver 40 anos é isso mesmo nós tentamos buscar em São Paulo um doador para fazer um transplante de coração porque naquela época a gente já fazia transplante de coração com sucesso e os pacientes ficavam aqui na nossa UTI o que nós usamos nós usamos dois sistemas de suporte circulatório o Biopump hoje não tem sido tão usado tem sido usado outros sistemas que utilizam esse tipo de dispositivo que ele tem uma forma assim piramidal o sangue ele entra aqui por cima ele é todo em espiral esse console faz o sangue girar rápido ele sai aqui por baixo ele saia por exemplo aqui do ato direito ia para pulmonar nesse suporte do lado direito e aqui no suporte do lado esquerdo ele saia do ato esquerdo e ia para a horta e assim a gente conseguia aumentar em mais ou menos 30% o débito cardíaco e o paciente ficou quase um mês esperando mas no final nós não conseguimos o doador e ele faleceu mas reparem isso daqui aconteceu em 1980 40 anos atrás muito bem quando a gente vai utilizar um sistema de suporte circulatório existem várias maneiras de você classificar o processo de transplante cardíaco de 2018 nós temos aquela classificação Intermax que é Interagency Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support e nós temos aqui graus de fragilidade desde o Intermax 1 quando o paciente tem aquele choque cardiogênico grave no 2 quando ele tem uma piora apesar de inotrópicos o 3 o 4 e o 7 que é uma insuficiência cardíaca um pouco avançada que não tem essa necessidade ainda mas isso é uma classificação que é muito conhecida e que eu só estou recordando com vocês quando nós vamos implantar um sistema de suporte circulatório ainda hoje o que se vê em vários lugares é que você tem um colega que está de plantão eles chamam outro e eles vão decidir olha o que nós vamos fazer que sistema que nós vamos utilizar que aparelho que aliás não existe muito dessa dúvida que a maioria dos serviços a maioria das UTEs no Brasil não tem simplesmente equipamentos o que que a gente que a gente tem em alguns lugares vamos dizer numa parte razoável dos lugares nós temos o balão intraórtico o Impela tem três modelos o Impela 2,5 o Impela 5 eu vou mostrar para vocês como esse sistema eles dão um pouquinho mais de desempenho eles promovem o aumento do débito cardíaco um pouco mais do que o balão intraórtico que chega até um litro por minuto o Impela 2,5 pode ir de um até uns dois o Impela CP que é o que nós temos no Brasil tem esse daqui ele promove um aumento do débito cardíaco chega até três litros por minuto e esse Impela 5 que é o mais poderoso nós não temos no Brasil vai de três até uns cinco litros mas tem esse sistema aqui o Tandem Heart que ele promove um aumento do débito cardíaco nesses pacientes com suporte circulatório mecânico que vai de dois e meio até uns quatro e meio e tem aquele sistema que nós temos utilizado bastante que é um sistema de suporte circulatório mecânico veno arterial o ECMO Extra Corporeal Membrane Oxygenator Bom vamos ver com um pouquinho mais de detalhes esse aspecto de assistência circulatória mecânica uma coisa que é importante a gente lembrar é que no choque cardiogênico acabou sendo uma das únicas e últimas indicações do cateto de sangas a nossa UTI foi a primeira pacientes com o sangas foi uma coqueluche foi muito bacana todo mundo só ficava discutindo o sangas mas durante depois de algum tempo houve um decreto da moratória do sangas para uma série de situações pacientes sépticos mas em cardiologia no choque cardiogênico ele tem o seu valor as diretrizes sugerem que ele possa ser usado mas nós acreditamos realmente que ele é ainda insubstituível muito bem o que nós fazemos no choque cardiogênico pós infarto do meu cárdio quais são as etapas nós tentamos inicialmente fazer uma ressuscitação na parte respiratória oxigenando entubando se precisa não ficar esperando para entubar depois não tem que entubar tem que ventilar tem que oxigenar tem que oxigenar e depois nós temos que depois não ao mesmo tempo um acesso temos que dar volume temos que dar volume para paciente cardíaco sim paciente cardíaco se trata aquele velhinho que teve um infarto do miocárdio e que foi no pronto-socorro alguém atendeu ele falou está com infarto deixou pôs o exordio debaixo da língua dilatou o paciente ele está com falta de ar no outro pronto-socorro que não tinha lugar naquele vai lá toma um lasix ele chega seco desidratado precisa dar volume para esses pacientes e depois nós temos que dar alguma droga inotrópica o que nós usamos dobutamina e noradrenalina ponto ficou nisso bom se o paciente é um coronariano nós vamos tentar abrir essa artéria nós temos que tentar abrir a artéria porque é isso que faz a diferença abre-se qual artéria mas eu estou examinando o paciente lá na SINE ele tem quatro entupimentos quatro obstruções não o COVID shock mostrou que é é fundamental que se abra só a artéria culpada por quê? porque se você abrir a artéria culpada e quiser fazer tudo no mesmo tempo e se der uma lesão numa outra artéria que estava calminha bonitinha lá aí que você decreta a falência total daquele coração tá certo? então tratar a artéria culpada muito bem e fazer um suporte circulatório fazer um acesso e pôr um oxigenador ou um ECMO ou um IPELA ou um balão isso nós vamos ver depois o que se faz e depois nós vamos ver se tem uma recuperação da função ou se não tem aí muitas vezes nós temos que levar esse paciente para cuidados paliativos e não ficar fazendo o que muitas vezes se faz segurar o paciente manter um dia dois dias você vê que o paciente está com o coração comprometido já foi feito tudo e ele fica hiperfundido 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 vai mantendo vai ocupando o leito de UTI e daí pra frente mas aqui é uma discussão para cuidados paliativos muito bom quando eu vou usar o balão intraórtico eu vou usar vou tentar utilizar aquela função do balão intraórtico de me aumentar a pressão na horta na diástole para permitir o enchimento das coronárias e ele vai esvaziar diminuindo a pós-carga na sístole e aí nós vamos utilizando este balão mas conforme os últimos guidelines o uso rotineiro de balão intraórtico com doença isquêmica não é recomendado caiu para a classe 3 isso dá muita margem à discussão e enterraram o balão intraórtico segundo alguns guidelines mas nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso olha aqui uma aula de 2006 olha como as coisas vão mudando no decorrer do tempo quando eu dei essa aula em 2006 a gente dizia assim no shock trial aquele trabalho da Judith Ochman 87% dos pacientes usavam o balão e a gente falava assim olha só como nós somos desenvolvidos nos Estados Unidos no trabalho Gusto 1 35% do uso de balão intraórtico e no Gusto 3 alguns anos depois já passou para 47% e fora usava-se 7% e depois 10% era um suporte hemodinâmico temporário mas era subutilizado naquela época e hoje os guidelines enterraram-se esse esse suporte circulatório mecânico que se preconizava que tivesse em todos os lugares do Brasil nem 8 nem 80 ele é um sistema que tem a sua utilizada agora vocês estão vendo aqui nessa parte de cima esse trabalho aqui em que o balão intraórtico foi comparado com controles nesse estudo reparem que não teve diferença e aqui nós temos um gráfico mostrando a diferença de mortalidade quando o paciente faz o tratamento da lesão culpada morre menos do que quando tenta tratar múltiplos vasos isso que eu já tinha dito muito bem aqui nós temos outros sistemas se eu não vou falar tudo isso que vocês estão vendo aqui que seria muito exagero mas eu queria só chamar aqui atenção do que nós usamos hoje que é o ecmo periférico uma derivação veno arterial e oxigenação de membrana que chega a aumentar até em 6 litros o débito cardíaco um outro sistema que se usa que é o sistema percutâneo de assistência ao ventrículo esquerdo é o impela se vocês ainda não viram vocês vão acabar vendo o que o impela faz o impela é um tipo de um sacarrolha que você põe dentro do ventrículo esquerdo e a máquina faz ele girar girar e ele vai aumentando o débito cardíaco 2,5 4 ou 5 conforme o modelo nós temos o CP muito bem ele diminui o consumo de oxigênio pelo miocardio diminui a pré-carga o máximo de tempo utilizado a 7 dias o pessoal da hemodinâmica gosta de usar e tem aqui o Tandem Heart que nós não temos no Einstein eu não conheço muitos lugares que tem aqui em São Paulo e que você cateteriza passa a ponta desse dispositivo por via transeptal e faz uma drenagem desse sangue como se fosse aquele biopump é um sistema centrífugo igual aquele biopump que eu mostrei para vocês aliás aquele biopump eu gostava muito dele vocês viram que tem aquele formato triangular que o sangue entra por cima e sai por baixo quando a gente utilizava aquilo eu mandava esterilizar levava para minha chácara e punha a mangueira com água entrando por baixo e saindo por cima funcionava muito bem para irrigar as plantas do jardim pelo menos disso ele funcionava aqui nós temos um impela e o impela eu já falei para vocês que tem aqueles três tipos está aqui caracterizado olha aqui numa imagem ele no ventrículo esquerdo ele saindo a gente que faz a parte clínica de cardiologia de terapia intensiva a gente não tem tanta vivência nisso a gente vê uma vez ou outra e isso daqui é muito importante a gente ter essa consciência e também se lembrar que no decorrer do tempo o suporte circulatório nesses pacientes foi aumentando mas o uso de balão intraórtico ele ficou mais ou menos estacionado de 2009 até 2016 e o impela começou a ser usado cada vez mais foi aumentando aumentando ainda numa porcentagem pequena 6% aqui em 2016 e quando você usa o impela na hora que você vai analisar os resultados você vê que aqui 20% tiveram resultado muito bom uma sobrevida até de 76% mas na outra ponta os 20% tiveram uma sobrevida só 30% que sobreviveram então você tem uma distribuição assim um pouco errática do que acontece com esse tipo de suporte circulatório esse trabalho que é um trabalho pequeno mas ele chamou atenção de uma coisa quando eles fizeram há uns anos atrás já faz uns 5 10 anos atrás uma comparação entre o impela CP e o balão intraórtico olha aqui a conclusão que eles pegaram esses pacientes e o tratamento com o impela não foi associado a uma diminuição da mortalidade em 30 dias comparado com o balão intraórtico então isso já chamou atenção poxa o balão já não estão querendo usar estão sugerindo usar o impela mas ele não dá um resultado adequado mas aqui são só 24 contra 24 casos aqui nós temos como funciona esse tandem heart eu não vou entrar muito em detalhes mas é assim você canula o ato esquerdo através de uma pulsão transeptal passa no equipamento e depois você volta o sangue e você também pode fazer uma assistência para ventrículo direito quando você tem um infarto de ventrículo direito um baixo déficit do ventrículo direito tirando passando o tubo no ato direito passa no aparelho e volta para a artéria pulmonar então dá para fazer só que é um um sistema mais invasivo mais agressivo bom o que que aconteceu e que eles apresentaram isso no ano passado no congresso da American Heart Association eles começaram a chamar atenção nesse trabalho que em 4.782 pacientes receberam Impela e eles acabaram usando cada vez mais no decorrer do tempo o Impela foi associado com a mortalidade e sangramento e a AVC num nível muito mais elevado um sistema caro com efeitos adversos então o Impela começou assim a ser questionado esse tipo de equipamento e aqui também eu não vou mudar todo não vou explicar para vocês tudo isso mas dois estudos observacionais disseram que o Impela trazia uma evolução ruim o custo era elevado deixava um buraco muito grande na região de acesso e não tinha diferença na mortalidade em 30 dias quando comparado ao balão intraórtico então isso daqui já chamou atenção já foi um já foi o tipo de um escândalo mas o escândalo maior foi que nenhum desses trials mostrou que o balão intraórtico era melhor do que a terapia médica e não tinha benefício do balão intraórtico então imaginem como ficou a comunidade de cardiologistas de intensivistas que usavam suporte circulatório mecânico ninguém sabia estão mostrando aqui que esses aparelhos não servem para nada e agora tem esses aparelhos aí numa série de serviços bom o que que mostrou-se mais eficiente no decorrer do tempo e que tem sido muito usado inclusive a gente usa lá na UTI foi o o o a derivação veno arterial com o eclio e principalmente se tiver uma bomba junto eu vou explicar se tiver um balão intraórtico junto então você pega por exemplo nesse caso uma derivação veno arterial aqui nós temos a veia o sangue sai passa no balão intraórtico por exemplo entra no oxigenador e volta para a circulação arterial muito bem por que que tem que ter essa esse balão intraórtico nesse caso porque normalmente o ecmo o sangue volta para a artéria e ele compete vamos dizer se ele conflita com o sangue que sai do ventrículo esquerdo para a horta então ele encontra uma região em que a pós-carga é elevada então o desempenho do ventrículo esquerdo vai ser prejudicado pelo ecmo então se você colocar um balão intraórtico ele vai fazer aquele papel na hora que você tem uma sístole ventricular o balão desinfla então reduz a pós-carga muito bem a despeito de um crescimento na utilização cada vez maior do ecmo está aqui uma outra estatística um outro trabalho 2017 não mudou a sobrevida e agora muito bem e o que que aconteceu nesse esse estudo aqui que também foi apresentado no ano passado é que ele mostrou o seguinte aquilo que nós já imaginamos que a evolução dos pacientes com essa derivação veno arterial com o ecmo no choque cardiogênico a microcirculação não melhora ela está comprometida o que a gente vê melhorar nesses pacientes é a macro hemodinâmica a micro hemodinâmica não tem assim alterações relevantes durante o uso desse equipamento então um trabalho atrás do outro questionando ou criticando o valor desses sistemas muito bem vamos fazer uma pausa e verificar se tem tudo isso que está acontecendo por que que acabou diminuindo a mortalidade por choque cardiogênico isso coincidiu com o uso maior de sistema circulatório mecânico é que começou-se a agir racionalmente todo mundo racionalmente e formar equipes de tratamento de choque equipes de tratamento de choque isso é uma coisa que eu me orgulho porque na nossa época na UTI nós tínhamos um grupo de songgans quando alguém precisava passar songgans era aquele grupo que vinha e tinha o doutor Mannes que coordenava naquela época o balão intraórtico quando tinha que implantar chamava pronto vinha a equipe e se revezava para cuidar nos Estados Unidos começaram a estudar e fizeram um cardiogenic shock working group em vários lugares do país de tal modo que eles conseguiram de uma maneira uniforme fazer um registro de mil pacientes que estão aqui demonstrados mil e dez pacientes e saber o que eles estavam usando e aí poder analisar melhor o que estava sendo feito e que resultado que eles poderiam confiar muito bem e também foi estabelecido que para tratar esse tipo de paciente com choque cardiogênico você precisa de um time onde tem um cirurgião cardíaco onde tem um intensivista onde tem aquela equipe que cuida de ciência cardíaca onde tem os hemodinamicistas todos trabalhando juntos com o médico do paciente que é uma coisa que a gente tem feito isso lá no Einstein a gente tem o heart team quando a gente tem algum problema maior no paciente cardíaco se reúne com a turma da hemodinâmica ou com outros colegas e isso daqui provavelmente isso tem trazido resultados favoráveis para terminar essa apresentação que já está demorando demais eu quero trazer aqui um conceito que eu achei que é muito interessante mas ele não é tão recente esse estudo aqui em 2013 2016 começaram a analisar o seguinte quando a gente faz atende um paciente com infarto e nós fazemos a reperfusão somente nós temos um resultado favorável mas quando a gente faz um unloading uma descarga da pressão dentro do ventrículo o resultado é muito melhor olha o que acontece quando eu tenho reperfusão e quando neste caso aqui eu faço um unloading eu diminuo aquela pressão dentro do ventrículo usando um balão intraórtico mesmo ou usando o Intela nós temos um resultado até melhor do que a reperfusão isolada mas esse trabalho não é único olha esse trabalho aqui 2013 que saiu no circulation nós temos aqui pacientes só com infarto do miocárdio essa região mais rosada aqui é aquela área necrosada reparem a área necrosada e reparem a porcentagem de infarto do miocárdio e o trabalho sistólico do ventrículo esquerdo como está elevado nessa situação nessa outra situação em que nós temos o infarto do miocárdio mais o unloading a descarga da pressão dentro do ventrículo essa área necrosada é melhor nós temos uma porção menor de infarto e temos um trabalho do ventrículo esquerdo menor mostrando um desempenho melhor desse coração mais um trabalho nesse daqui usando ressonância paciente com reperfusão olha aqui só o comprometimento a cicatriz medida por gadolínio só com a reperfusão e olha com unloading e aqui nós estamos vendo também de uma outra forma um trabalho uma avaliação hemodinâmica com o trabalho do ventrículo esquerdo com reperfusão e com unloading e essa imagem aqui que nós podemos ver melhor aqui 28 dias depois da reperfusão primária nós temos isso é um vídeo que não vai aparecer aqui um desempenho melhor dessa ponta do coração um desempenho pior do que essa em que nós temos uma área maior preservada porque foi feito um alívio daquele ventrículo esquerdo que junto com a reperfusão traz os melhores resultados então esse é um assunto que está evoluindo quando eu me formei a mortalidade no choque cardiogênico era 80% a mortalidade do infarto era 30% de arritmia hoje a mortalidade de infarto de uma forma geral é 2% 3% a mortalidade no choque cardiogênico como eu já disse é 40% e vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos mas a essência que existe nesses casos é um trabalho de equipe conjunto que a medicina intensiva o tratamento de pacientes graves o tratamento de pacientes em geral não se faz individualmente se faz em grupo e se faz em equipe aqui nós temos os estágios resumindo do tratamento da abordagem dos pacientes com choque cardiogênico vasopressores a ressuscitação inicial identificação de complicações se tem perfuração no septo se tem ruptura de cordoalha tratar a lesão culpada se o choque persistir usar suporte circulatório o tipo de aparelho que vai ser usado tem que ser discutido com o time do coração o hard team e usar o protocolo da instituição para isso os critérios idade precisa tomar cuidado não tratar o paciente com 90 anos como se ele fosse um objeto com morbidades função neurológica e sobrevida com qualidade desculpe a demora é muito entusiasmante falar desse assunto eu gostei muito que vocês me convidaram e se quiserem bater mais um papinho se é que dá para bater mais um papinho nessa hora aqui eu estou às ordens muito obrigado gente legal professor Elias muito obrigado pela belíssima apresentação realmente é muito gratificante ver todo o histórico da cardiologia e a sua experiência é excepcional fiquei muito feliz em participar aí ouvir ver os slides estamos todos muito contentes e desde já agradeço novamente o aceite do convite e com certeza estamos todos entusiasmados aqui para participar nesse finalzinho aqui estamos abertos para perguntas e comentários aí da plateia professor temos diversos elogios aqui desde o início da aula alunos colegas médicos cardiologistas experientes de outras especialidades intensivistas todos elogiando aqui a tua aula muito obrigado Marcelo Betega quer fazer algum comentário enquanto o pessoal vai esquentando para as perguntas excelente a aula teve um comentário no meio da aula sobre o slide da resistência vascular sistêmica da microcirculação que o professor Elias inseriu na sua aula eu tive a oportunidade de ver um pouco com ele antes da apresentação e eu concordo brilhante apresentação falando um pouco do histórico mostrando a parte fisiopatológica e o estado da arte no tratamento do choque cardiogênio de novo eu gostaria de agradecer ao doutor Elias pela disponibilidade pela excelente apresentação legal e aqui professor nós já temos uma pergunta do nosso residente ele Guilherme Storel ele faz a pergunta professor qual seria a sua meta de hemoglobina para o paciente em choque cardiogênico olha essa é uma pergunta interessante e isso daqui é uma coisa que também tem um histórico vamos dizer naquela época lá bem antiga eu tinha um professor não era de hematologia tinha um professor que era de banco de sangue ele falava que sangue é sempre bom a gente tem que dar bastante sangue porque vai transportar o oxigênio e vai oxigenar os tecidos ninguém sabia se ele falava isso com interesse porque ele tinha um banco menos que fosse de sangue era um banco mas piada à parte a gente sabe que os estudos de alguns anos atrás de vários anos atrás ele mostra que você tem que ter uma taxa de hemoglobina adequada para fazer o transporte de oxigênio se você tiver pouca hemoglobina você não vai ter uma quantidade de oxigênio que vai se ligar àquela hemoglobina se você tiver muita hemoglobina se você tiver uma poliglobulia isso nem sempre é benéfico veja naquela região lá da microcirculação se você tiver uma hemácia passando em cima da outra você também vai ter os problemas fora outras consequências então se você tem por exemplo um paciente cardíaco estabeleceu se o paciente cardíaco se ele tiver é meio empírico isso em torno de 9 em torno de 10 é muito bom no paciente cardíaco no paciente de UTI a gente sabe que às vezes você pode deixar o paciente até em 6 e 7 de hemoglobina e garantir outros parâmetros que ele acaba tendo um transporte adequado para paciente cardíaco realmente no paciente com insuficiência cardíaca a gente sabe que é muito importante ele ter hemoglobina então um dos aspectos mais importantes de tratar o paciente cardíaco esses que têm baixo débito é você verificar como tem hemoglobina o ferro o repor da hiplex e outras coisas mais para ter para ter aqueles vagões bem carregados adequadamente carregados então se você tiver um paciente por exemplo com 10 hemoglobina talvez não tenha nenhuma vantagem você levar esse paciente para 11 ou para 12 então a gente tem usado assim um número um pouquinho mais elevado tanto é que a comissão de transfusão do hospital ela é meio rigorosa nisso você não pode dar sangue quanto você quer no paciente mas no paciente cardíaco existe uma tolerância um pouco maior ótimo que bom é pessoal continua agradecendo a aula elogiando o professor e vamos ver se tem mais alguma pergunta o Guilherme respondeu agradeceu a resposta tá muito bom enquanto alguém pensa alguma coisa e perguntar mas eu acho que ninguém vai querer perguntar porque essa hora eu também não perguntaria não eu só quero dizer uma coisa para vocês que nessa fase da vida na terceira idade eu não sei se é terceira ou já é quarta mas terceira idade a gente olhando para trás por exemplo eu comecei a dar essa aula e falei para vocês olha eu conheci o sonho Gans eu conheci a Judith Orkman eu conheci o James Forrester quando ele fez aquele trabalho ele veio apresentar esse trabalho aqui na faculdade o professor Luiz Decur era vivo eu tive a oportunidade de conhecer esse pessoal todo de lá para cá então isso daqui dá um alento muito grande pessoal que os meus amigos de terapia intensiva sabe que nós todos aqui acabamos conhecendo as grandes autoridades do mundo muitos muitos deles acabaram vindo até aqui o Brasil conhecendo o que a gente faz vieram até a nossa UTI nós ficamos falando de lactato em 1974 o professor Max Harivail tem até um gráfico dele num slide que eu tenho mostrando olha quanto mais o lactato ficar demorado o paciente morre mais e passou o tempo e fomos fazendo trabalho de repente um dia vem esse professor Max Harivail visitar a gente na UTI do Einstein tem a fotografia então é muita história que nós vivemos quando eu me formei quando eu tratei os primeiros pacientes com infarto quando eu era residente vocês sabem que existia tecnologia eletrocardiógrafo ponto ponto não tinha mais nada quando eu estava no quarto ano da faculdade apareceu um tal de Lasix e edecrim diurético potente mas algum tempo depois apareceu Verapamil depois de muito tempo apareceu Amildarona e assim por diante e assim por diante em 1960 60 e pouco aqui no Brasil 67 68 começou a aparecer aqui cateterismo cardíaco coronariografia e assim por diante se eu for contar isso para vocês vai demorar muito mas por que eu estou falando isso porque o maior presente que eu posso receber é bater um papo com vocês sobre esse assunto tendo vivido tudo isso e graças a Deus tendo estando ainda numa atividade todo dia eu estou lá entro na UTI estou na unidade coronária converso com os meus colegas aprendo muito com os mais jovens residentes estou numa fase de muito entusiasmo em contato com os alunos da faculdade do Einstein eles são muito bons são muito diferentes enfim terceira idade é isso você fica muito emotivo mas eu estou muito contente que vocês me convidaram é um grande prazer de verdade eu estou vendo aqui a foto da Manuela pelo menos na foto ela está dando risada para mim uma boa enfermeira aliás está cheio de gente conhecida aqui um beijo para todos vocês muito obrigado pelo convite vamos nos encontrando no dia a dia quem não está aqui em São Paulo são as ordens para qualquer coisa e muito obrigado Thiago Marcelo pessoal da UTI olha aí apareceu Mesquita olha Mesquita Mesquita é patrimônio do Einstein olha só Mesquita ele ele mandou uma mensagem aqui ele não conseguiu falar mas ele mandou aqui sensacional essa aula queria falar mas não consigo aprendi demais esqueci até de jantar perdeu a janta que bom o Mesquita é um patrimônio nosso vocês todos sabe gente que bom muito bom muito obrigado viu gente muito obrigado que legal muito obrigado pela excelente apresentação pela discussão altíssimo nível um verdadeiro professor experiência única essa noite e uma honra tê-lo conosco aí obrigado mesmo Marcelo pode fazer o seu agradecimento e vamos deixar o senhor aí com a palavra final e relembrando já próxima semana teremos início ao simpósio Einstein de cardiologia serão três quartas da noite vamos estar todos presentes aí se inscrevam entre no site no ensino Einstein e façam sua inscrição vamos participar em peso tá bom muito obrigado boa noite a todos obrigado professor mais uma vez muito obrigado gente boa noite eu tô vendo aqui a Carmen eu tô vendo tanta gente conhecida não dá pra falar pra todo mundo e eu também eu também queria aproveitar agora e convidar vocês pra assistirem a reunião de cardiologia nessa próxima sexta-feira que é muito interessante sobre cardiopatia adrenérgica é muito bacana vai ser meio dia meio dia meio dia e meio tô vendo aqui a Farah a Bárbara você veio assistir isso Bárbara Bárbara essa aluna fabulosa tem tanta gente um beijo pra todos vocês muito obrigado pelo carinho pela atenção e contem sempre com a gente chega de incomodar a noite obrigado gente obrigado professor Elias a aula foi um sucesso Bárbara respondeu que veio prestigiar o senhor professor agradeceu também a gente tem várias manifestações aí de agradecimento e a aula foi um sucesso tivemos mais de 130 pessoas pessoas online visualizações simultâneas deve ter batido mais do que isso e gostaria de agradecer novamente pela oportunidade pela excelente aula pela excelente revisão aprendemos muitas coisas também e então como o doutor Elias falou nos vemos na sexta-feira a todos uma boa noite e deixo com o doutor Elias a despedida final muito obrigado gente boa noite a todos e até a próxima até a próxima boa noite bom descanso para todos boa noite boa noite bom descanso para o doutor Elias